Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Duel Shop, eu sou o Miller e eu vou narrar para vocês agora a semifinal do nosso torneio semanal online que aconteceu sábado dia 16 de maio. Essa semifinal é contra o Guilherme, é entre o Guilherme Miziara que estava jogando de Invoke de Eldritch contra o Pedro Sena jogando de Adamancipator, então vamos lá para o nosso duelo sem mais enrolações. Aqui o fair play do pessoal, good luck, porque o Pedro falou em inglês ali no seu costume de jogar online pelo Dueling Book, o Miziara também mandou aí um bom jogo mano, o pessoal sempre muito humilde e vamos lá. Quem começou jogando foi o Pedro, dando aqui um Despective Die, buscou para o campo normal monstros do atributo Earth e Turner, Special do Adara, dos Teni, e Special da Madosh também, da Pettin, já que ele não controla monstros do cemitério, já começou ali dando vários spams. Fez o overlay, galante, detachou para buscar o Block Dragon, que é a mão do nosso Miziara. Linkou todo mundo ali para fazer o Rock Fibrex, deu o efeito, O-Lion, Linkross, combo extremamente forte. Usou os dois ali já para fazer o Martial Metal Martial, eu sempre esqueço o nome desse cabra, tipo um trava-língua. O O-Lion criou o Token e o Martial trouxe o O-Lion de volta. Usou os dois ali, o Tanner level 3 mais o Token para fazer o Herald, no qual fica um Macro Cosmos aí fora a negação. Linkou para fazer Link Spider, apenas para ir, já bani os três ali para fazer o Block Dragon. Esse Link Spider é apenas para que o Token se torne um monstro de efeito, no qual ele jogou para o Grave 1, 2, 3, 4 monstros para fazer a Polusa na sua força máxima, com 4 negações. Gigantesca. E o Block deu efeito, né, caiu para o Grave, pegou ali 3 monstros absurdos, Block Dragon. Se prepara, Fih, acho que seus dias estão contados, porque não é possível, é muito forte. Já era forte, nesse deck ficou pior. Deu o Normal Summon que ainda não tinha dado. Efeito. Escavou ali 5. Vocou para o campo o Iman. Colocou as demais ali para o fundo do deck. E agora ela é Inter Special, já que controla os Rocks. E efeito dela também, da Recharger. Researcher, aliás. Invocou o Mano aqui que quando sai do campo tem as interações ali ou com o monstro ou com a mágica armadilha. Mais um Overlay. Abyss Dweller. Old Wheeler. Fez ali o seu 5 do 6. Escavou mais 5. Invocou para o campo mais uma negação. Mano. Eis o significado de combo, cara. Olha isso. Special, já que controla o Adamus Pater. Usou ali para fazer o Syncru 8. Borra o Savage. No qual precisamos de um reprint. Mais dois negates ali. End Phase. Pessoal, fala a verdade, meu. Que diacho de campo é esse? Se ele tem 4 interações com ela, mais dois marcadores aqui então, 5 interações com ela, 6 interações que ele já vai dar garantindo que não ativa na vida no Grave. Mais um Macrocosmo, mais um Negate 7, 8 com esse cara. Mano, que diacho de deck é esse, velho? Olha que absurdo. Que absurdo. Eu estou perpétuo. Como diz o nosso grande Gilbrother, o Away. Eu estou perpétuo. Vamos para o próximo aí. Sei lá, que diacho que ele revelou aí. Draw. Stand by. Alguma coisa? Não. Eu sim. Dweller. Pronto. Agora nem ativa nada mais no Grave aí, cara. Ele enviou para o cemitério e foi banido, mas ele não podia nem enviar um Misear aqui, porque enviar para o cemitério, pessoal, é a condição, né? Você precisa enviar para o cemitério, não é que você descarte esse card, não. Ele tem a condição de precisar enviar para o cemitério para ativar o efeito. E ele não pode enviar para o cemitério porque ele virou um Macrocosmo, né? Eles são banidos ao invés de enviar para o cemitério. Então ele não poderia nem fazer isso. E daí foi o que eles abordaram isso aqui no chatzinho aqui do lado. Ele até acabou aqui removendo o marcador da polusa no calor do momento para negar, mas isso ele nem poderia ter enviado para o Grave, já que o Herog estava em campo. Então ele não tendo muito o que fazer, acabou voltando aí para a mão. Estou aqui passando o chat, né? Então meio que já concedeu. Bora para o próximo aí para a gente ganhar tempo. Side decks prontos. Vamos para o game 2 e agora quem começa é o Guilherme Miseara com o Eldritch. Uma olhada aqui nas mãos. Stand by phase, algo. Ele citou 1, citou 2, citou 3. End phase e passou. Na stand by phase o Guilherme ativou a trap que puxa o Golden Lord diretamente do deck. E o Pedro na main phase 1 deu um Lightning Storm para destruir todas as mágicas e armadilhas que o componente controla. Mas aqui ele deu chain e ativou as duas traps do Eldritch. Essa não é uma jogada ilegal, ele pode realmente ativar em resposta, porém a resolução foi ilegal. Porque, olha aqui no texto dela, de ambas diz que este card ainda é uma carta armadilha. Então, elas seriam destruídas, mesmo ele ativando. Seria até melhor ele não ter ativado elas. Porque daí na end phase ele conseguiria dar o efeito de buscar do deck. Mas ele ativando já era, ele não consegue mais dar esse efeito. Porém, eles não sabiam disso e acabou que as cartas continuaram aí em campo. Mas não, elas deviam ter sido destruídas pela Lightning Storm, tá galera? Então quando vocês forem jogar e acontecer uma situação como essa, vocês já sabem. Então vamos lá, continuando aqui na narrativa. Deu special do Adara e normal summon do Seeker. Efeito do Seeker. Escavou 1, 2, 3, 4, 5. Dá uma olhada aqui. Ele não pode invocar o Gigantes, porque o Gigantes diz que primeiro ele precisa ser Special Summon da mão por banir o Monstro Earth. Então ele não pode ser Special Summon pelo Seeker. Então ele olhou ali, voltou tudo para o fundo do deck na ordem de sua escolha. E precisa, como precisa ser um level 4 ou menor, então o Block Dragon também não podia entrar. Então ele continuou ali, fez um Link. Fez o Hawk Fibrex. Efeito do Hawk. Trouxe o Lion. Linkou para o Link Cross. Criou os dois Tokens. Usou o Lion e o Token para fazer o Martial. E o Martial deu efeito. Mas daí o Minziara falou, calma aí, mano. Daí ele falou, ok. Daí ele chain no Martial. Alvo no Lion. Daí ele falou, certo. Ó pessoal, eu vou ser sincero aqui com vocês. Para mim essa jogada foi estranha. Porque o Minziara deu chain no efeito do O-Lion, né? Então beleza. Só que, ele baniu o O-Lion. Daí, por que que invocou o Seeker? Porque se ele deu o alvo com o Metal Martial no Seeker, esse DD Crono ia ser no O-Lion, nem aqui, nem na China. Ia ser no Seeker. E daí, depois que criou esse Token aqui, que eu imagino que tenha sido o Token do O-Lion, né? Então, no caso, teria sido Chain Link 1 o Token. E Chain Link 2, no caso, Chain Link 1 o O-Lion que vai criar o Token. E Chain Link 2 o Martial Metal Martial que vai renascer o Monstro Turner. E ele, o O-Lion, chegou a entrar no campo. Então, eu imagino, eu não estava ali assistindo esse jogo. Então, eu imagino que o O-Lion teria sido o alvo do Martial, mas parece que não. Parece que o Martial deu o alvo, foi no Seeker. Sei lá, eu não entendi mais nada. Tá estranho, não sei por que que esse Crow, então, foi no O-Lion. Eu não entendi mesmo. Então, vamos lá, já tá feito mesmo. Bora aí. Se eu tivesse lá no jogo, eu ia falar, ai, pra calma aí, o que que tá acontecendo aí? Que bagunça é essa? Mas, o campo está correto. Mas, eu não entendi muito esse Crow no O-Lion, se o O-Lion entrou no campo e depois saiu de novo. Enfim, vamos continuar aqui, pessoal. Vamos lá, já aconteceu. Vamos embora. Agora, o O-Lion foi banido. Se eu estiver errado aí, pessoal, ou se alguém quiser esclarecer, depois vocês me falam aí nos comentários. Vamos continuar aqui com a narrativa aqui do jogo. Peraí, Miziaro. Calma, você deu o target no O-Lion. Opa, estamos aqui no chat. Daí, o Pedro falou. Aí, era pra você perguntar, mas de boa. Bom, sei lá. Talvez der umas desentendidas aí. Mas, vamos continuar aí. Foi o que o Miziaro entendeu, que ele tinha dado o Chain no O-Lion. Que é o que eu teria imaginado também. Mas, se o Seeker acabou entrando, sei lá. Sei lá, vamos embora, né? Vamos embora. Continuou ali, linkou os dois. Linkou não, né? Ele jogou pro Grave pra fazer o Syncron do Level 6, que escavou cinco cartas ali do topo do deck. Invocou para o campo o Doki Doki. Voltou elas ali para o final. Efeito do Doki Doki. Ele descartou ali o monstro para invocar outro. O mesmo Level e Atributo. E Ataque? Eu não lembro qual que eram as condições do Doki Doki. É, o mesmo Original Level e Atributo. É isso mesmo. Invocou a Analyzer, Analyzer, no qual deu efeito também. Agora invocou o Guerreiro Iman para o campo. Fez o Overlay do Galante. Efeito do Galante. Detachou ela para buscar o Bloque. E aí, na resolução, Miziara deu o D.D.Crow. E o alvo foi na Seeker. Foi no Seeker. Ok. Um, dois, três. Ele precisa banir três Earth Monster. É, ele tem os três Earth Monster aqui. Bom, mesmo assim, ele baniu alguma coisa ali. Gerou recurso ainda mais, fazendo o de água. Ele tem unido o Rockfibrex, que é de água aqui, o atributo no Grave. Possibilitando assim ele poder dar o efeito dele, né? Escavou ali. Se bem que o efeito dele é de negação, né? O que precisa ter atributo no Grave. Voltou os três para a mão. Daí, baniu ali os três Earths do cemitério. E deu o ATK. Então, meio que não mudou tanto. Achei esse jogo meio estranho. Porque essas cartas Magic Armageddon não eram nem para estar ali mais no campo. Mas ok. E também aquela situação ali do O'Lion com o Seeker, aliás. E o Martial Metal Marcher ficou bem confuso ali. Talvez foi simples. E eu que não entendi direito. Mas eu acho que aconteceu do jeito que eu falei, hein? Sei lá. Bom. Enfim, pessoal. Essa foi a nossa semifinal. Parabéns ao Pedro Senna por ter vencido esse duelo. E parabéns ao Miziara também por ter conseguido chegar aqui na nossa semifinal. Pedro garantiu vaga para a final. E amanhã eu trago para vocês o vídeo da grande final. Que é entre o Pedro de Adamantipator, que acabou de ganhar essa partida. Contra o Moisés de Subterror. Por então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Não se esquece de deixar o joinha, os comentários e de se inscrever no nosso canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!